Histórias de pós-apocalipse não são sobre o fim do mundo. Elas são sobre os erros de um novo começo. Existem diferentes fins do mundo na ficção científica. Enquanto o cinema nos entregou alguns dos mais impactantes e importantes, esse tipo de cenário brilha mesmo nos jogos. Com a possibilidade de interação e de exploração, o mundo pós-apocalíptico é sempre um grande personagem dessas histórias. E nenhum pós-apocalipse alcançou a perfeição como Fallout New Vegas. Longe de ser perfeito como um jogo, New Vegas é perfeito como uma narrativa, como uma sátira e como uma ficção científica. Carregando a genialidade e o legado de Fallout 1, 2 e só, New Vegas é um jogo que você ama ou odeia. E até isso diz muito sobre você. Uma das obras de artes mais poderosas das últimas décadas é uma experiência única para jogadores experientes ou não. Um jogo que você pode gastar centenas de horas e ainda não ver tudo o que ele tem para te mostrar. Uma experiência fantástica de liberdade narrativa, alcançada por poucos jogos eletrônicos. É também uma das melhores formas de explorar um conceito tão comum na ficção científica como a distopia. New Vegas é um estudo perfeito sobre a construção de um mundo dentro da ficção, sobre como fazer o jogador interagir com esse mundo, de como manter uma história linear em um mundo aberto sem tirar a liberdade de jogador, sobre como construir um mundo ficcional crível, com personagens verdadeiramente humanos em suas várias nuances. E principalmente, um ensaio brilhante sobre as falhas de uma sociedade democrática, as falácias de quem quer salvar o mundo e a morte lenta e agonizante de uma sociedade que precisa de heróis, mas que no fim é impossível ser um. É Fallout em New Vegas, uma das melhores expressões da ficção científica, uma viagem inesquecível. É o melhor pós-apocalipse da ficção. A verdade é que o jogo foi criado desde o início. Olá, Wasteland! Aqui é o Mr. Pandora, e a nossa aventura de hoje é trazida pela Promobit. Cansado de gastar todos os seus caps em um item que você precisa e encontrar depois por um preço menor? Cansado de perder as melhores promoções? Não se preocupe, mais tecnológico que a Vault-Tec e mais precisa que um Assaltron, você pode contar com a Promobit. A Promobit é uma comunidade de ofertas onde você pode comparar preços e diferentes descontos dos produtos que você quer, e com isso fará o melhor uso das suas tampas em um mundo onde economizar é cada vez mais importante. Está pensando no longo prazo? Saiba que você pode adicionar aquela TV, celular, airfryer, videogame que tanto quer, na lista de desejos. E assim que ela entrar em promoção, o aplicativo te avisa para você não perder. E com a Prime Day chegando, entre o dia 16 e 21 de julho, a Promobit te ajuda a não se perder no meio de tanta oferta boa. Tem o melhor aliado do seu dinheiro no Pip-Boy, ou melhor ainda, no seu celular. E baixe o aplicativo da Promobit clicando no link da descrição. E lembre-se, se tem promoção, está na Promobit. Para entender como New Vegas é uma obra-prima dos jogos, tanto em narrativa quanto em game design, não existe outro caminho a não ser começar pelo começo. Fallout 1 é um dos jogos mais incríveis de sua década, e ainda impressiona. Com direção criativa de Tim Ken, ele nos oferece a experiência de um pós-apocalipse em primeira mão. Após uma história complexa envolvendo realidades alternativas e retrofuturismo, o primeiro jogo apresenta um cenário simples. Depois de viver em uma vault longe da guerra, você precisa explorar esse mundo novo e descobrir as suas peculiaridades. Seu personagem, saindo da vault, representa você, o jogador, entrando nesse mundo pela primeira vez. Já Fallout 2 segue um caminho diferente. Seu personagem é parte de uma tribo que desenvolveu um culto usando os itens da Vault Tech. Quase como se isso fosse uma lenda, história antiga. Não mais o personagem que sai de uma vault pela primeira vez, mas agora parte desse mundo. A ideia é clara, o mundo de Fallout mudou completamente. E esse pós-apocalipse está em constante desenvolvimento. Não é algo que fica parado no tempo. Por exemplo, um capacete da Brotherhood of Steel, facção importante no primeiro jogo, aparece como um capacete tribal em Fallout 2, indicando que a Brotherhood já era, mostrando um universo que sempre avança e não é fixado em um único cenário ou ideia. Mas Fallout 3, o primeiro feito pela Bethesda, começa em uma vault. O que é ok porque é uma nova introdução à série, mas a Brotherhood também volta como força principal. E Fallout 4 começa em uma vault, e a Brotherhood volta como uma facção principal. E Fallout 76 começa em uma vault. Desde que a Bethesda comprou a franquia, ela esqueceu da evolução proposta por Fallout 2, tornando a série obcecada com um único cenário, com as mesmas ideias, com o mesmo ponto de partida. O enclave é sempre o vilão, a Brotherhood sempre é importante, e você sempre está na mesma situação, sempre conhecendo o mesmo mundo. Tanto que ainda há esqueletos por todo lado, mesmo passando 200 anos depois das bombas. Aparentemente, vassouras não existem nesse universo. Para Bethesda, Fallout é apenas sobre o fim do mundo. Uma única versão do fim do mundo. Mas é aí que temos uma tangente interessante. Alguns desenvolvedores da Interplay, a desenvolvedora do primeiro jogo, formaram a sua própria empresa. E com isso, parte da Interplay foi renomeada para Black Isle Studios. Eles são os responsáveis por Fallout 2. E tanto a Troik quanto a Black Isle foram alguns dos melhores desenvolvedores de jogos de RPG das últimas décadas. Eles eram tão bons que todo mundo faliu. Acabou. Mas antes de fechar de vez, alguns desenvolvedores da Black Isle criaram a Obsidian, responsável por um dos melhores RPGs eletrônicos de toda a história. Ok, responsável por dois dos melhores RPGs eletrônicos de toda a história. Ao emprestar a licença para a criação de um spin-off para Obsidian, a Bethesda permitiu que, discutivelmente, os criadores da franquia a retomassem. E é possível ver isso em como o New Vegas é muito mais interessado em um mundo em expansão, em não confundir a Guerra Nunca Muda com o Pós-Apocalipse Nunca Muda. Carregando os etos de Fallout 2, você acorda após sobreviver a um tiro na cabeça. Sem uma abertura gigante, sem fanfarra, apenas uma abertura fria, não em um mundo deslumbrante a ser descoberto por alguém que acabou de sair de uma vault. Um mundo já em desenvolvimento. Você começa em uma cova rasa, em Good Springs. Um dos melhores começos de qualquer jogo. Good Springs é o oposto do que você pode esperar de um começo de um jogo. Geralmente queremos algo grandioso, como o ataque de um dragão, ou então a luta contra o inimigo, que deveria ser o mais temido do jogo. Aqui temos um cenário simples, mas cheio de vida. Esteticamente, New Vegas se destaca, até mesmo dentro da própria franquia, pela sua combinação de vários subgêneros. Algo que pode ser sentido desde os primeiros minutos na cidadezinha inicial. Fallout é uma série pós-apocalíptica, retrofuturista, que ora pende para o sci-fi militarista. Já New Vegas pega tudo isso, e ainda acrescenta o western. E depois de um ponto, os filmes de gangsters. E tudo isso acaba combinando muito bem, o que destaca o estilo desse jogo como algo extremamente específico, o que por sua vez o torna uma experiência única. Em Good Springs é possível conversar com os personagens e começar a aprender sobre o cenário maior que está acontecendo no Mojave, principalmente o conflito entre a Nova República da Califórnia, a NCR e a Legião, te dando uma ideia inicial de qual será o grande conflito dentro da história. Mas o principal de Good Springs é como todo esse cenário é um tutorial sem ser um. Tudo bem que você pode fazer o tutorial mais tradicional caso nunca tenha jogado um FPS, ou seja uma boa pessoa, mas Good Springs serve como um tutorial para o que torna New Vegas tão mágico. Por ser um RPG, você obviamente precisa construir o seu personagem. E em muitos jogos, principalmente os fallouts recentes, todo mundo aposta em carisma, como uma arma definitiva para passar por todos os diálogos com o melhor resultado. Mas logo você aprende que é possível interagir com o mundo de diferentes maneiras. A primeira missão de verdade que você recebe é reunir a cidade em uma luta contra a Powder Gang, uma gangue de fugitivos que quer se vingar de um mercador escondido em Good Springs. Cada morador é convencido de maneira diferente. Easy Pitch exige conhecimento de explosivos para te dar dinamites. Trude pode ser convencida de que você tenha um bom plano de emboscada caso você tenha sneak necessário. O vendedor da cidade precisa ser convencido de que é um bom negócio em prestar armas para a defesa, o que você tem que fazer tendo pontos em negociação. E é aqui que New Vegas tem o primeiro ingrediente da sua mágica. Aqui você descobre que a construção do seu personagem realmente importa na forma que você vai interagir com o Mojave. Muito além de darem vantagens em combate. Durante toda a sua jornada pelos arredores do strip, você sempre encontra momentos decisivos em que todas as suas habilidades podem ser usadas. Como sobrevivência, a ciência funciona para muito mais do que hackear. A medicina é uma das skills mais úteis em interações pelo Mojave, de cirurgias até mesmo sessões de terapia. Com isso, a menos que você já saiba quais encontros tem no jogo antes de começar, é impossível que seu personagem tenha todas as habilidades necessárias para conseguir utilizar todas essas opções. Em um golpe de genialidade, New Vegas foi no caminho oposto até mesmo do primeiro Fallout e decidiu não esconder essas opções. Se você não tiver as skills, elas estão sempre ali. Isso faz você pensar ativamente no quão diferente os resultados da sua gameplay poderiam ser. Será que você conseguiria salvar mais pessoas se tivesse as habilidades corretas? Da mesma forma, isso permite que você propositalmente escolha as respostas piores, como ensinar um grupo de recrutas a usar granadas da forma errada. E sim, se você tiver sorte máxima, é possível limpar os cassinos até ser expulso por ganhar demais. New Vegas é cheio de interações assim. Por exemplo, se você tiver um nível normal de inteligência, esse NPC tem esse diálogo. Mas se você tiver apenas um ponto nessa skill, Não só a construção do seu personagem muda a forma que você interage com o mundo, mas essas diferentes interações garantem que você pode jogá-lo dois, três, cinco vezes e ainda não ver todas as interações possíveis, todos os resultados de diferentes encontros. Até o último minuto, até na última interação do jogo, as suas habilidades são fundamentais, não só no combate contra Lanius, mas é possível tentar mentir para ele fazendo mudar de ideia, convencê-lo com lógica, ou então mostrar, através da skill de negociação, que a legião criou um grave problema de logística para o seu exército, que impediria que ele dominasse toda a região. E isso não depende apenas das suas skills. Você pode usar diferentes informações que aprendeu durante o jogo, para convencer Lanius a desistir de um jeito ou de outro. Diferente de Fallout 4, em que ele apenas te dá a ilusão de escolha, mas você não consegue evitar certos resultados. Ou então, com árvores de diálogo que não existem de verdade e todas as escolhas vão para o mesmo resultado, aqui a diferença entre acertar ou errar um diálogo é muito grande. Convencer certos personagens é realmente satisfatório, e ninguém te obriga a nada. Você não sente a sua liberdade dentro da história, se esvair. Existem pelo menos duas maneiras de resolver uma quest, mas a grande maioria tem quatro a cinco soluções diferentes. Maneiras diferentes que a sua build vai reagir a esse mundo. Então, uma vez que você nota isso, New Vegas se torna uma jornada sublime, não só pelo que você está fazendo e vendo, mas também por tudo o que você, ativamente, sabe que está deixando para trás, e o quão diferente tudo pode ser. É como se você jogasse um jogo, enquanto pensa constantemente na outra história que você poderia estar construindo. E imediatamente, você não só quer explorar mais do que você pode achar pelo Mojave, como quer explorar mais de uma vez, por outro ponto de vista. Outra lição importante que você aprende em Goodsprings é a liberdade do jogador. Sim, a missão principal é enfrentar os powder gangs ajudando a cidade, o que por si só é uma forma de mostrar que o jogo todo será uma busca por aliados para lutar na batalha de Hoover Dam, o objetivo final do jogo. Mas você pode encontrar Cobby parado ao lado de uma casa e conversar com ele, e se aliar aos powder gangs para dominar a cidade. Ou então você pode matar o Cobby sem falar com ninguém, ou então dominar a cidade junto da gangue e depois se voltar contra eles. Ou você pode nunca perguntar nada para ninguém e simplesmente jogar bombas para todos os lados. Diferente do 3 ou do 4, com personagens essenciais que são imortais, os únicos personagens imortais de New Vegas são os companions ativos e os NPCs criança. O que significa que as possibilidades de interação com o jogador são virtualmente infinitas, já que você pode literalmente acabar com a história de quem você encontrar, e o jogo sempre acha um jeito de assimilar isso. New Vegas é todo desenhado com essa liberdade em mente. Enquanto não é do jogo oficial, é uma imagem do remake que está sendo feito por fãs na Engine 4, essa imagem ajuda a entender a complexidade da liberdade que New Vegas dá aos jogadores. Esse é o mapa de diálogo de um único NPC, o Yes Man, levando em conta a possibilidade das interações do personagem principal com os outros personagens que ele poderia ter encontrado. Mas se estamos falando em liberdade de jogador, há números ainda mais impressionantes. New Vegas tem, no final das contas, quatro finais diferentes. No entanto, cada facção menor, cidade e até companions possuem seus próprios finais. No fim, todo jogador tem um final composto por cerca de 27 slides, contando como cada uma de suas decisões afetaram esse mundo. Pessoas com muito mais skill em ciência do que eu fizeram até mesmo uma conta para determinar quantas combinações diferentes New Vegas pode ter nesses 27 slides. E o resultado é... Não, não tem um erro de digitação aqui. Ah, pera, tem sim. Para quem ainda não terminou de contar os números, isso é mais de um quadrilhão. Enquanto isso não representa nem de perto a quantidade de finais realmente do jogo, só a possibilidade de combinações entre eles, isso mostra quanta coisa existe para descobrir e alterar no Mojave. Sim, são apenas quatro finais, mas é uma certeza de que o final de cada jogador é diferente, de uma forma ou de outra, de todos os outros que jogaram. Diferente de Fallout 3, 4 e até mesmo Skyrim, onde você pode ficar centenas de horas e ainda assim não fazer tudo que o jogo te permite, em New Vegas o foco está em rejogá-lo. É um jogo que assim que você termina, o seu primeiro pensamento é começar de novo, para ver tudo o que você pode ter perdido. É possível jogar até mil horas, repetindo o jogo uma dúzia de vezes e ainda encontrar algum detalhe ou alguma interação que te surpreenda. E talvez você já tenha ouvido muito dessas coisas antes, possivelmente de algum britânico. Um desses vídeos foi responsável por me fazer jogar Fallout New Vegas, e o outro é revisitá-lo. Portanto, eu vou acabar citando algumas coisas parecidas. Mas o que esses bebedores de chá erraram ao dizer é que o tutorial não acaba em Good Springs, mas sim em Prim, onde ao chegar você nota que a cidade está dominada por criminosos, e após ajudar a limpá-la, no melhor estilo por um punhado de dólares, você recebe a missão de encontrar um novo xerife para Prim. E lembra que eu falei que há sempre mais de uma maneira de resolver uma quest? Há dois caminhos aqui, falar com a guarnição local da NCR e convencê-los a colocar um xerife na cidade, o que significa que Prim passa a ser jurisdição da NCR e terá que se adequar às leis e impostos do governo. A outra opção é invadir a prisão federal, que foi dominada pelos powder gangers, e liberar um xerife chamado Myers, e pedir que ele se torne a lei em Prim. Mas qual é o golpe? Ele estava preso por abuso de poder, por, segundo ele, fazer justiça com as próprias mãos e executar criminosos na base do instinto e não da investigação. Mas há também uma terceira opção, caso você tenha as skills corretas, programar o Prinslim para ele ser o xerife robô da cidade, e que apesar de seguir a lei à risca, a sua baixa velocidade e bracinhos curtos acabam permitindo que criminosos escapem vez ou outra. Então as opções são, forçar Prim a se tornar parte de um governo que demonstra vários sinais de problemas, dar poder a um possível psicopata com um distintivo, ou um robô que não tem toda a agilidade necessária para pegar todos os criminosos de lá. Já pensou na resposta? Você tá errado. Mas vamos falar mais sobre isso em breve. O importante é que Print ensina que as suas ações ou inações sempre têm repercussão. Nesses momentos iniciais, New Vegas mostra ao jogador a liberdade de decidir a sua história da forma que quiser, além de mostrar que esse é um mundo formado por escolhas não binárias, sem uma linha definida entre o certo e o errado. Isso cria uma história extremamente engajadora. Mas em Good Springs também aprendemos algo importante, como o jogo controla a sua jornada, sem tirar a sua liberdade. O grande objetivo do seu personagem é chegar no Strip. E de Good Springs é possível ver a cidade, é só andar até lá por essa estrada. O que pior pode acontecer. Ok, talvez eu possa dar a volta por aqui. E isso nos leva a como New Vegas lida com a exploração. Em nenhum momento New Vegas te proíbe de ir a algum lugar. Uma vez, eu sem querer cheguei no Forte de Cesar bem antes do que deveria, e acabei matando todo mundo. E isso é algo que existe em todos os fallouts. Fallout 3 é notório por permitir que você vá para onde você quiser, quando quiser, tal como Skyrim em Fallout 4. Mas esses três jogos, pra mim, têm um problema. Muita gente adora os três, mas poucos ligam para a história principal. É possível gastar centenas de horas sem terminar a quest principal de Fallout 4, o que por si só demonstra a diversão das sidequests dele. Mas também, em qual um jogo não é pensado em valorizar a história principal. Os jogos da Bethesda tendem a ter ótimas sidequests, mas que te distraem da história central. New Vegas funciona no oposto, ligando a sua exploração diretamente à história. E isso dá a ele a melhor exploração da franquia. New Vegas tem um cenário maravilhoso, como você pode ver nessa imagem. O mapa de New Vegas é possivelmente o pior entre os jogos. Tirando parte da sua área central, é um cenário bem monótono. Fallout 4 e 76 têm de longe os melhores mapas. No entanto, mapa e exploração são coisas diferentes. O desenrolar da história de New Vegas, principalmente no começo, é muito guiado através de perigos colocados em seu caminho. Ninguém em sã consciência quer enfrentar os Deathclaws em Quarry Junction. E para quem nunca jogou New Vegas, nem queira saber sobre o terror dos casadores. Com isso, dois caminhos diretos para o strip são praticamente impossíveis. Sim, todo mundo passa por esses dois lugares na segunda e terceira gameplay, faz parte da emoção. Mas na primeira vez, quando ainda não dominamos as mecânicas do jogo, todo mundo segue o caminho que os moradores em Good Spring sugerem, pegar a estrada até Prim. De Prim, eles te mandam para Novak. E muitos, por curiosidade, podem até querer saber o qual é dessa estátua gigante no meio do caminho, e acabam conhecendo o posto avançado do Mojave. Aqui você conhece mais sobre a NCR, sobre as suas dificuldades, sobre pelo que ela está lutando e o que ela acredita, e você é enviado para Nipton. Também é possível ser enviado para Nipton através de diálogos ligados à quest principal, ou diálogos de NPCs ao redor que sempre vão falar sobre algo que está acontecendo na cidade. Você pode ignorar completamente Novak até o posto avançado e chegar em Camp Searchlight. E caso você não morra com a radiação, encontrará um grupo que te levará a uma missão que eventualmente te coloca em Nipton. Em Nipton temos o primeiro contato com a legião. Com isso, o jogo nunca segura sua mão e nunca te força em um caminho, mas ele é todo desenhado para que qualquer interação, qualquer nova quest, sempre te empurre um pouco mais para o objetivo principal. Não só fisicamente, mas ele faz você ficar cada vez mais interessado nas maquinações da NCR e na legião. E eventualmente, quando você já está conhecendo bem os dois lados, aprendemos mais sobre o manda-chuva de New Vegas, Mr. House. Com os desenvolvedores garantindo uma união tão grande entre as sidequests e a exploração, com o avanço e o interesse na história principal, o jogador nunca sente que perdeu o controle da sua jornada, que está sendo empurrado para algo que ele não quer, mas também ele nunca sente que está se perdendo da história. Aliás, falando em história, vale mencionar como New Vegas também se destaca dos fallouts da Bethesda nesse quesito. Algo que sempre me incomodou nos três fallouts que a Bethesda teve participação direta na história é que elas sempre são as mesmas. Seu personagem sai da vault, tem que procurar um ente querido, esse ente querido é a pessoa mais mega blaster master importante que o mundo já viu, e o protagonista está sempre na sombra do que o seu pai, filho ou pais fizeram. Isso explica por que muita gente ignora a história principal desses jogos. Essa dinâmica não é realmente interessante para quem não engaja diretamente com essa perspectiva completamente individual e familiar sobre a história. A Bethesda quer que você se importe com esses dramas familiares, mas muitos jogadores preferem embarcar no que o mundo ao redor está oferecendo, e nisso é algo que o jogo da Obsidian acerta em cheio. New Vegas começa de forma similar. Sua missão é encontrar uma pessoa que tentou te matar, Benny, alguém diretamente ligado à sua história, e descobrir o porquê ele tentou. Mas você completa isso antes da metade do jogo. E o que ele fez, ou deixou de fazer, passa a não ser mais importante. Agora você se torna o pivô da história final, que é lutar em uma guerra entre três facções, ou quatro, por controle de um recurso que vai mudar para sempre a vida de todo mundo que você conhece ou vai conhecer no jogo. A partir disso, não é mais sobre você ou a sua família, é sobre toda a Wasteland. Sendo assim, as quests secundárias não se tornam algo que você faz enquanto deixa o seu pai sem graça de lado, mas é algo que você faz para se preparar, ou entender melhor o conflito que está para começar. E quando ele começa... Todo jogo roda em torno dessa grande batalha, até as quests que parecem mais distantes, de alguma forma afetam a relação entre a NCR e a Legião, ou então House, e fazem você entender mais pelo que está lutando. No fim, tudo converge de forma natural, enquanto as suas escolhas vão moldando o mundo que você deixará após terminar a batalha de Hoover Dam. Com um sistema de karma e reputação, cada pedaço do mapa que você explora pode alterar completamente como você vai interagir com outras facções no futuro. O mapa não é uma caixa de areia aberta cheia de histórias aleatórias e diversas e muito divertidas que você vai encontrar, mas sim um mundo que parece vivo. Cada passo constrói uma história maior e interligada que chega num objetivo final. Isso faz a exploração de New Vegas algo realmente incrível. Cada pessoa que você encontra expande e explora de alguma forma esse mundo. O mapa pode ser feio, mas as interações fazem você sempre seguir em frente. E você nunca sabe quando está encontrando alguém que pode mudar completamente a sua percepção sobre a quest principal ou então sobre o mundo como um todo. Por exemplo, há um cowboy que você encontra nas suas andanças próximas de Novak. O personagem Lone Drifter, que também pode ser encontrado como parte de uma quest para encontrar talentos para um cassino. Ao interagir com o NPC, ele fala sobre como o pai dele era um cara estranho e misterioso, que abandonou a sua mãe quando ele ainda era criança. Mas se você tiver a skill correta, ou só matar ele, é possível pegar um revólver que quando você o saca faz esse som. Ou seja, o Lone Drifter é filho perdido do estranho misterioso. Sim, aquele NPC que aparece em Fallout 3, 4, Shelter e até no 76. New Vegas deu tanta personalidade aos seus NPCs que até mesmo uma perk tem uma história de família. É literalmente impossível perder a diversão nesse jogo. O mapa é desenhado para estar constantemente te levando para histórias fantásticas. Você nem percebe, mas através da dificuldade que fecha dois caminhos, você é levado para onde a história quer te levar, encontrando personagens como Boone. Em quase todo local que você passa, você escuta comentários sobre Bitter Springs, principalmente em regiões dominadas pela NCR ou onde há os Great Cans. Bitter Springs é uma mancha na história da NCR. Enquanto o exército do urso estava caçando os criminosos dos Great Cans, eles cercaram Bitter Springs e por algum motivo obscuro eles massacraram inocentes que estavam tentando fugir da cidade. Alguns personagens falam que foi um erro de comunicação, outros dizem que foi proposital. Já outros que os Great Cans mereceram, afinal, eles eram criminosos bem poderosos e impiedosos. Desde o Fallout 1, diga-se de passagem. Em Novak, você conhece o Sniper Boone, que estava no exército da NCR durante o cerco de Bitter Springs. E depois de ajudá-la a descobrir quem vendeu a sua mulher para a legião, ele passa a ser um companion e ao realizar certas atividades, ele começa a contar mais da sua história para você. E com as opções corretas, ele decide voltar a Bitter Springs e você finalmente descobre o que aconteceu. Não apenas isso, mas a quest acaba com uma batalha entre você e Boone contra os soldados e cães da legião, que estão tentando sequestrar os sobreviventes de Bitter Springs. Pronto, você não só entendeu sobre um fato histórico que você só tinha fragmentos sobre, como ajudou a trazer, pelo menos um pouco de paz, para Boone e esperança para uma comunidade que sofreu no passado. Tudo isso enquanto pensa sobre a história da NCR e se você vai continuar se aliando a ela, caso estivesse nesse caminho, ou se realmente derrubá-la é a melhor solução. E tudo isso porque você decidiu falar com esse personagem, que estava no meio do caminho que te sugeriram. New Vegas está sempre te levando para essas jornadas por caminhos que você nunca imagina. Ao contrário do 3, onde você navega por 200 prédios vazios iguais, na esperança de achar alguns desses personagens, New Vegas é povoado com personagens que estão sempre te levando para essas histórias. Em New Vegas, uma hora você está interagindo com o cachorro ciborgue de um cosplay de Elvis, e em outra ele acaba te levando para uma cidade onde os últimos supermutantes do Mojave, sobreviventes do Fallout 1, estão se abrigando. Então você aprende um pouco de como o mundo evoluiu desde o primeiro e segundo jogos. Em um momento, você encontra uma cowgirl bêbada, no outro tem que ajudar ela a investigar e derrubar duas das maiores companhias da costa oeste. Uma hora você encontra um brinquedo inútil de uma criança na rua, e depois está controlando um laser orbital. O jogo está sempre encontrando uma maneira de te levar para algo épico, emocionante ou marcante. Na verdade, o desafio aqui é não achar algo incrível. Eu vou fazer um experimento, eu vou encontrar o NPC mais sem graça possível. Pronto, Arcade Ganon. Tem cara de sem graça, se veste sem graça, e é interpretado por Zachary Levi, literalmente o cara mais sem graça da indústria cinematográfica. Mas de repente, nas suas jornadas, ele começa a falar sobre como cresceu próximo de certas tecnologias, como ele conhece VertiBirds, sobre como ele tem amigos que podem ajudar na batalha final. Então você descobre que Arcade nasceu na base do enclave, em Navarro, e que alguns dos personagens ao redor do Mojave, alguns que você já encontrou, são sobreviventes da plataforma de petróleo que o escolhido destruiu no 2. Talvez os mais icônicos vilões da franquia, o Enclave, agora reduzido a alguns sobreviventes. Sobreviventes que você consegue recrutar para a batalha de Hoover Day. Um grupo de velhos que serviam os vilões, que vão para uma última batalha, buscando redenção pelo seu passado. Não só é uma ótima quest dentro do jogo, como é a conclusão de uma das mais importantes histórias dentro da franquia. É um dos melhores momentos de todo o Fallout. É só um dos mais significativos momentos de toda a franquia, uma das mais belas evoluções de uma história, uma conclusão incrível para uma história feita há uma década antes desse jogo ter sido lançado. Tudo isso esperando você simplesmente apertar E, olhando para essa cara de pamonha. Essa é a beleza de New Vegas, se uma perk ganhou uma história interessante, imagina o resto do mundo. Todo mundo tem uma história. Esse é um jogo que dar um vestido para uma personagem não só se torna um objetivo super importante, como um dos momentos mais emocionantes em um universo cheio de tantas coisas fantásticas. Quase todos os personagens com o nome que você encontra são cativantes de alguma maneira, seja pelo indivíduo ou por construírem uma imagem mais clara de seus grupos. Você pode conversar e entender melhor a motivação de cada um. São personagens humanizados, até mesmo os Fiends ganham uma exceção na Vault 3, e é possível conversar e interagir diretamente com seu líder. Sabe em como nos fallouts da Bethesda você recebe uma missão de ir até algum lugar e limpar a área, e a sua única opção é matar quem alguém mandou você matar? Isso raramente acontece em New Vegas, você pode escolher explodir um bunker inteiro e enterrar a Brotherhood, mas não é a sua única opção. Você pode se juntar a eles, ajudar a derrubar um Elder, redimi-los diante da NCR e dar uma nova chance deles fazerem a diferença no Mojave, ou deixá-los prontos para uma nova guerra. Há sempre mais de uma escolha. Toda vez que você encontra um novo grupo, há sempre o que aprender com eles. Mesmo que todo mundo tenha a mesma voz, eles parecem personagens muito vivos. Você encontrou uma sociedade secreta de canibais? Em outros jogos, sua opção seria acabar com eles, mas aqui você pode se juntar a eles, principalmente se você já tiver a perk de canibal, drogar todos e fugir com a vítima que você tem que resgatar, enganar o líder preparando um bife de boi que parece de gente e fazer ele passar vergonha na frente dos outros. Não gosta muito do seu companion? Você pode oferecer ele para ser cozido no lugar do NPC. Você pode salvar o NPC, mas ainda manter o clube de canibais funcionando, ou você pode matar todo mundo. Os Great Cans, vilões desde o Fallout 1, inimigos declarados da NCR, e cúmplices na sua tentativa de assassinato. No começo parece que eles serão simplesmente inimigos, mas é possível conversar com o líder deles, entender os problemas que eles estão passando e o ódio deles pela Nova Califórnia é justificável. A maioria dos personagens começam com uma versão unidimensional, já que você sempre ouve falar deles por outras bocas. Mas sempre que você começa a conversar com cada um, é possível entender suas motivações. A Obsidian fez questão de fazer com que New Vegas fosse repleto de personalidade, longe de ser apenas bucha de canhão para o jogador testar suas armas. Falando em bucha de canhão, em Fallout 3 e 4, os super mutantes são apenas bucha de canhão para o jogador testar suas armas, com apenas um ou dois super mutantes que podem ser seus companions para quebrar um pouco esse ritmo. A Brotherhood fala, vai lá realizar um massacre e essa é a sua única opção. Mas lá do outro lado do continente, o primeiro contato que temos com os super mutantes é no local de testes da Rapcon. Você é enviado para lá a partir de Novak para lidar com o problema dos ghouls no local. Mas ao chegar lá, você se depara com o culto de Bright, um grupo de ghouls que quer usar foguetes da Rapcon para chegar ao far beyond. Sim, o jogo do Mad Max roubou essa quest, mas eles não estão conseguindo cumprir o objetivo porque estão sendo atacados por nightgains, super mutantes capazes de ficar invisíveis com o Stealth Boy. Como é de se imaginar, lidamos com os super mutantes sempre do mesmo jeito que a Bethesda nos ensinou. Mas então você encontra o líder deles, que explica que eles estão ali tentando encontrar um suprimento de Stealth Boys porque eles não só ficaram viciados na tecnologia, como o uso prolongado afetou a mente deles, os deixou insanos. Caso você não tenha matado muito dos nightgains e apenas se escondeu para chegar no líder, ele te fala mais sobre seus problemas e você pode até oferecer ajuda. Mais pra frente, graças a Hex, você pode chegar em Jacob's Town. E os nightgains que você encontrou na Rapcon estão aqui. E nenhum dos super mutantes são agressivos, na verdade, eles são bem amigos. Você até mesmo encontra Marcos, do Fallout 2, que está tentando organizar a cidade de um jeito que os super mutantes possam ficar sem serem perturbados e sem perturbar ninguém. Você pode até ajudar a tentar encontrar a cura para a esquizofrenia causada pelos Stealth Boys que torna os nightgains tão violentos. Os super mutantes de New Vegas representam o que destaca esse dos outros jogos modernos da franquia. A Obsidian não teve medo de expandir, mudar o universo já estabelecido, dar uma sensação de que esse futuro pós-apocalíptico está sempre evoluindo. Eles pegaram uma ideia que os outros jogos conseguem ver apenas como um inimigo de FPS sem nenhuma personalidade e os transformaram em uma das partes mais engajantes e interessantes dessa aventura. Já imaginou? New Vegas teve o culhão de pegar os dois inimigos mais reconhecidos de Fallout e não só humanizá-los e dignificá-los, mas também dar a eles um final, pacífico em um caso e glorioso em outro. Uma pena se eles fossem trazidos de volta por motivo nenhum só porque... Aqui, até as vaults são cheias de vida. Bom, não literalmente, mas elas são prova do quão bem escrito New Vegas é. É irônico que a desenvolvedora que é obcecada por centrar todos os seus jogos nas vaults tem como ápice da criatividade uma vault em que todo mundo se chama Gary. Já no deserto, a vault 11, com praticamente nenhum inimigo, é uma das melhores histórias do jogo, tudo com alguns textos em certos terminais e storytelling ambiental. É uma viagem fantástica por uma história onde você nem vê os personagens principais e o terminal final é honestamente um belo soco no estômago. É não só uma história de suspense incrível como no fim é uma crítica a como democracias podem se tornar vis. Da mesma forma, a vault 34 também tem uma ótima história sobre uma população que foi colocada nela com menos recursos do que o necessário e com acesso irrestrito a armas de fogo. Mas o motivo de chegarmos nessa vault é porque ouvimos que ela é a fonte de radiação que está contaminando a água que vai para plantações da região. Mas ao chegar no reator, você descobre que alguns moradores da vault ainda estão vivos e estão presos do outro lado da estrutura. Para salvá-los é preciso desviar a energia do gerador para onde eles estão, o que o salva, mas não acaba com a radiação. Então você salva algumas pessoas que sofreram durante anos e estão implorando por ajuda e prejudica boa parte do mojave ou você salva a colheita e encara o fato de que vai deixar uma família presa no fundo de uma vault pelo resto de seus dias. Assim como em Prim, lembra? Seja lá o que você escolheu, você nunca se sente completamente satisfeito com as suas escolhas. E esse é o ponto de New Vegas, ele não te oferece uma clara escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. A sua principal força narrativa é te mostrar o quão é difícil traçar uma linha entre esses conceitos. no final de Fallout 3, apesar do que o Toddynho falou, ele não tem 200 finais. A verdade é que ele tem apenas duas escolhas. Você vai fazer o que o jogo quer que você faça, dar água limpa para a capital ou literalmente cometer genocídio por absolutamente motivo nenhum. Os jogos da Bethesda, incluindo o 4, tendem a perguntar você quer fazer a escolha boa ou a escolha má? E para ser justo, em uma DLC do 3, a The Pitch e em partes da última escolha no 4, há algumas nuances, mas são escolhas praticamente binárias. Você tem total liberdade de se unir aos vilões ou aos heróis. Em New Vegas, você pode estar certo de que está do lado certo, até que o jogo começa a desconstruir a ilusão de maniqueísmo que ele parece propor. New Vegas é cheio de escolhas como a da Vault 34 e ele sempre faz você questionar a sua convicção em uma ideia, te faz se sentir desconfortável com o que você acha o certo a ser feito. E essa é a única forma de tornar um pós-apocalipse realmente uma crítica que pode atingir o jogador. E eu acho que uma boa forma de começar a falar sobre isso está nos vilões, a Legião de Kaisar. A Legião é bem difícil de ser defendida, apesar de algumas pessoas tentarem, o que me preocupa. Eles são os claros vilões de New Vegas, um exército poderoso de soldados, um governo moldado a partir do Império Romano, controlado por Kaisar. A Legião, vinda do leste, domina outras tribos, escraviza as mulheres e crianças e torna os homens guerreiros de uma nação homogênea. Todas as tribos perdem suas culturas, seus costumes e se tornam apenas parte desse Império. Altamente misóginos, nessa sociedade mulheres são apenas escravas, seja para trabalho ou para reprodução, eles queimam cidades inteiras e crucificam aqueles que eles consideram os degenerados, os libertinos. Possivelmente, é a facção mais brutal de todo o Fallout. No entanto, como eu disse, você pode falar com o próprio Kaisar. E ele não é sou mal porque é legal, ou então ah, eu sou mal, mas você não vai entender os meus motivos. Mas há todo o motivo da Legião ser o que ela é e ele te explica o porquê. E ao interagir com certos personagens, é possível descobrir que as estradas do território de Kaisar são mais seguras. Muitas caravanas preferem negociar na região do que na região instável da NCR. A moeda de Kaisar vale mais do que a moeda oficial da NCR, porque a brutalidade deles permite que eles controlem a inflação, enquanto o papel da República enfraqueceu após guerras contra facções poderosas, principalmente contra Brotherhood of Steel. Sim, você não ouviu errado, parte importante da história de New Vegas é a inflação. O que torna a Legião tão poderosa é que ela atua justamente na onde a NCR falha. Mas isso não só a faz ter um grande poderio militar como apoio. Enquanto a obsídia não está tentando glorificar essa ideia nem mesmo justificá-la, New Vegas mostra que o autoritarismo vai sempre ter um lado que vai apelar para muitos e que esse lado é fortalecido porque deixamos democracias liberais falharem. Mas o mais interessante é que diferente de muitas, muitas histórias que falham ao criticar o fascismo apenas de um ponto de vista moral, apenas falar não, você não pode se juntar a eles, eles são os vilões. Os roteiristas de New Vegas sabem que, se alguém concorda com esse pensamento, ele não vai passar a questionar essa ideologia apenas porque um jogo o chamou de cara mal. Ele aproveita para colocar furos na lógica da eficiência através da brutalidade. Durante o jogo, é dito como uma ditadura sim, depende exclusivamente de seu ditador. Kaiser é inteligente e capaz de implementar as ideias da Legião. No entanto, além de ser velho, descobrimos que a sua saúde não é das melhores e as chances dele se manter no poder por mais de meia década são bem baixas. Depois disso, quem assume o poder é Lanius, que admite não ligar nem um pouco para a política, apenas para a guerra. Ou seja, uma justificativa de que uma ditadura pode ser moralmente errada, mas que funciona, é mostrada como uma lógica extremamente frágil. Uma autocracia, como o próprio Kaiser aponta, é tão frágil quanto quem a controla. Então, mesmo que um jogador concorde com a lógica distorcida da Legião, ele precisa lidar com a noção de que é uma ideologia falha, muito além da simples questão moral. É um governo que pode se mostrar eficiente e atrativo, mas é completamente passageiro. E sem as ferramentas de uma democracia, quem está nesse governo só pode esperar enquanto assiste ele a desmoronar. Se a Legião é a vilã, então temos o que, inicialmente, parece ser a facção heróica, a NCR. Afinal de contas, como poderia a representação da democracia ser uma vilã? Na superfície, a NCR é o completo oposto da Legião, tendo suas raízes em Fallout 1 e expandindo bastante no 2, a República da Nova Califórnia e a tentativa de recriar a sociedade democrática pré-guerra. Seus líderes são escolhidos em eleições, homens e mulheres têm direitos iguais, ghouls e supermutantes são protegidos contra a discriminação e aceitos na sociedade e muitos outros direitos que deveriam ser garantidos em uma sociedade moderna. Mas quanto mais você avança na história, mais conhece os territórios da NCR no Mojave, mais você começa a notar que há muito mais promessa do que resultados. A NCR não possui força suficiente para proteger seus próprios cidadãos. A prisão controlada por eles era tão mal administrada que os prisioneiros assumiram o poder. Em Prim, eles não podem nem entrar na cidade para eliminar os criminosos que estão atormentando os cidadãos porque não há soldados o suficiente. Além disso, não é jurisdição deles. Enquanto em teoria a NCR governa para o povo, em diálogos é mostrado que são os barões de Brahmin que realmente mandam na república. Que enquanto a fronteira do Mojave tem em serviço recrutas mal treinados com equipamentos defeituosos, os soldados bem treinados e de power armor estão protegendo as fazendas da elite contra ladrões de galinha. E como os barões possuem muito mais dinheiro e controlam a alimentação, eles conseguem patrocinar muito mais políticos que em retorno governam pensando cada vez mais neles e os deixam mais poderosos. O personagem Heck Gunderson é um exemplo disso. Como um fazendeiro, ele tem poder desproporcional dentro da NCR. A lei não se aplica a ele. E até mesmo as coisas boas do sistema já estão perdendo força. Tandi, a primeira presidente da NCR, era uma idealista e criou muitas das coisas boas da nova república. Em Camp McCarran, onde você tem que interrogar um centurião de Kaiser, a oficial responsável afirma que ela não pode torturar o prisioneiro porque isso vai contra as regras que a Tandi criou, mas que é uma das regras estúpidas que logo podem sumir. Em outros diálogos, vemos que, depois de Tandi morrer, tendo ficado no poder por 50 anos, sempre vencendo todas as eleições, muito do que ela lutou para estabelecer estava sendo desfeito. O atual presidente, Kimball, descrito como um reacionário, favorece apenas os seus amigos e aqueles que têm muito dinheiro para apoiar sua candidatura, o que está enfraquecendo consideravelmente a NCR. Kimball também tem uma campanha agressiva de expansão, levando a democracia da Nova República da Califórnia através da Costa Leste, um claro paralelo com os Estados Unidos do mundo real. Isso fez as forças da NCR ficarem muito espalhadas e incapazes de se proteger e dar assistência necessária para a população. Mas o curioso é que isso também significa que a república absorve comunidades que ela encontra pela frente. E com uma política de conscritos para a guerra, a democracia aqui não se difere muito da legião. Qual é a diferença do soldado que foi para a guerra porque é um escravo para o que foi para a guerra porque é o que a lei manda ele fazer? E se a frase da Tenente Boyd é sinal de algo é que logo a NCR vai tratar seus prisioneiros assim como a legião faz. Algumas das missões que eles te dão é literalmente acabar com uma cidade inteira. Não é conversar, não é argumentar, é simplesmente dar cabo de uma vila toda. Algo que, felizmente, o jogo foi desenhado para não ser as únicas opções. Lembra de Bitter Springs? A cidade agora é um abrigo para os sobreviventes, mas ela não tem medicamentos ou médicos para tratar das crianças. Não há soldados o suficiente para protegê-la e não há nem alimento para todo mundo. A NCR não tem dinheiro ou disposição para lidar com o desastre que eles mesmos causaram. New Vegas não trata o conceito da democracia como algo sagrado. A democracia como uma ideia que, por si só, é a solução para o que esse mundo precisa. A história aqui nos mostra que, deixada sem questionamento, uma sociedade democrática vai se tornar tudo aquilo que a democracia deveria nos proteger de acontecer. Da democracia para o imperialismo é apenas um passo. Em New Vegas estamos vendo a NCR justamente entrando no lado errado da história. A terceira opção que o jogador pode escolher é se aliar a Mr. House, o grande salvador da humanidade. E a casa sempre vence. New Vegas é mais do que uma cidade. É o remédio para o derraimento da humanidade. House é o man da chuva de New Vegas. Ele fica dentro do Lucky 38, um cassino abandonado há décadas. Ele é um motivo da região estar em relativas boas condições, já que o seu sistema de defesa protegeu o local, garantindo que ele tivesse poder mesmo depois da guerra. House é um cérebro em um computador, com mais de 200 anos, ele foi preservado ligado a máquinas. Ele tem como objetivo conseguir o chip de platina, que junto da ajuda do Courier, vai mudar para sempre a dinâmica de poder do Mojave. House sabe que a NCR é doida para tomar New Vegas dele, mas ela não pode começar uma guerra com ele sem se abrir para um ataque da legião, por isso eles vivem em uma relativa trégua. O que também significa que House protege a legião e Kaiser, porque ele sabe que a existência desse mal garante que os seus negócios deem certo. House é extremamente confiante, ele acredita que a sua inteligência e sua administração é tudo que a sociedade precisa para conseguir avançar. Ele é totalmente contra a ideia do Estado, ele acredita em liberdade acima de tudo, e no fim, o que importa é o lucro que ele pode fazer, que qualquer homem pode fazer. Ele tem planos de levar a humanidade para o espaço, e o seu discurso sobre como isso salvará a todos realmente torna ele uma opção bem querida em contraponto à NCR. Mas exatamente como a NCR, ao olhar mais de perto em seus métodos, é possível ver os graves problemas da sua moralidade. Um exemplo é como ele justamente valoriza a existência da legião, mesmo sabendo o quão nociva, destruidor e moralmente corrupta a legião é. Para ele, os benefícios e os negócios que isso vai trazer justificam os horrores que ele está ajudando a acontecer. Em teoria, House é o oposto de um ditador como Cesar. Ele não tem escravos, ele só tem funcionários e negócios. Tudo é uma transação financeira. No entanto, ele apresenta as mesmas questões que Andrew Ryan em Bioshock. Por exemplo, apenas quem tem dinheiro, mais de duas mil tampas, pode entrar no Strip. O que indica que, enquanto ele quer oferecer até mesmo a salvação para a humanidade, é apenas para quem pode pagar. E claro, aqueles que nunca discordam de seus métodos. Como ele mesmo afirma, usando o mesmo título de Kaiser, ele não vai levar a humanidade para o espaço, ele vai levar a sua empresa e seus funcionários junto com ele. House não quer salvar a humanidade, ele quer comprá-la para poder controlá-la. Sim, House pode ser uma opção para um futuro longe do pesadelo radioativo, mas a que custo? Estar à mercê da vontade de um ego maníaco? Sem mencionar que a última coisa que ele te fala é uma clara referência ao governo de Mussolini, deixando claro que a diferença dele para um ditador é nenhuma, independente da ideologia que ele diz pregar. Quando você não oferece opção entre morrer e ser um aliado, House está criando escravos como a própria legião. A última opção é se unir ao Yes Man, que na verdade é uma opção independente. O robô apenas fala sim para tudo que você diz, então é basicamente a mais pessoal das escolhas. Você pode limpar o Mojave da legião, da NCR e do próprio House em uma única paulada, tornar o local uma zona anarquista. Mas no fim, é fácil ver o problema de uma zona completamente independente, com a violência de uma terra sem lei surgindo. A única solução seria você assumir as rédeas do controle, mas isso te tornaria um autocrata como os outros. Não importa o quão moralmente correto você acha que seria, é muito poder para uma única pessoa decidir o que é certo e errado para todos os outros. Sem contar que, como o Yes Man deixa entendido no final, qualquer um pode tirar esse seu poder. Com exceção de não escolher a legião, a escolha de quem deve mandar no Mojave é extremamente complexa e cheia de nuances. Não existe um bem claro, cada escolha tem seus muitos males. Objetividade é algo impossível de ser usada aqui. Quase 15 anos depois e o final de New Vegas ainda é amplamente discutido entre os fãs. Existe apenas uma facção que é objetivamente boa, os seguidores do apocalipse. um grupo que quer trazer paz de volta para Wasteland, mas de forma pacífica. Eles ajudam qualquer um que precisa. É uma facção formada por médicos, cientistas, poetas, qualquer um que tenha algum talento que possa fazer o bem para as outras pessoas. Mas por não ser um grupo focado em lucro ou controle, eles dependem da boa vontade de quem quiser ajudar na proteção, o que significa que eles estão sempre sendo atacados e tendo problemas com suprimentos. Sem contar que, Kaiser, ou Edward, como é seu nome de batismo, era um membro dos seguidores do apocalipse. Ele apenas levou ao extremo a missão de trazer a paz para essa terra desolada. É possível ver como esse jogo se destaca até mesmo dentro da sua própria franquia como uma crítica brilhante. A série, mais de uma década depois, teve a oportunidade de revisitar os mesmos temas de New Vegas. Enquanto eu ainda adoro essa adaptação e os temas que ela trouxe, é bem fácil ver como é fácil tirar toda a força temática da NCR, transformando a ideia da Nova Califórnia nesse cantinho bucólico destruído por uma única pessoa que representa um mal absoluto. Enquanto no jogo da Obsidian, a NCR estava sendo destruída porque estava grande demais para o seu próprio bem, corroendo seus próprios ideais, uma vez que ficou sem uma liderança idealista. Uma vez que a democracia inclinou para o imperialismo, ela começou a implodir e expor as suas fraquezas para que ideias muito mais perigosas ganhassem poder. O interessante é que em New Vegas você pode se tornar importante dentro das facções, mas nunca o líder. Você é sempre uma engrenagem em um sistema muito maior. Então, o movimento que você faz está beneficiando qual máquina? New Vegas não é uma fantasia de poder sobre salvar o mundo, é sobre os erros que o destruiu. Com isso, ele tem em sua narrativa a noção constante de que qualquer ideologia, através de ação ou inação, pode se tornar moralmente corrupta, que a bondade de muitos pode estar à mercê da maldade de apenas um. Basta esse um ter mais poder e um sistema que permite esse tipo de desigualdade. É isso que torna New Vegas uma ferramenta tão importante de escrita pós-apocalíptica, uma crítica política muito boa. Ele não te apresenta os problemas de uma ideia, critica diretamente um sistema. Ele te pergunta, qual ideologia falha você está pronta para defender? E você é capaz de identificar os problemas daquilo que você segue a ponto de agir conscientemente para melhorar esses erros? New Vegas é pensado nos seus mínimos detalhes. Ele é tão realista que o seu personagem até treme de frio. É, é mentira. Isso na verdade é um bug que já dura 14 anos sem nenhuma chance de ser consertado. E esse é o principal motivo de New Vegas não ter sido considerado o grande clássico que ele é desde o seu lançamento. Ele foi desenvolvido no final da vida da Gamebrew, uma engine que sempre foi problemática e a esse ponto já estava completamente defasada. Além disso, a Bethesda deu a Obsidian apenas 18 meses para o desenvolvimento de New Vegas. Fallout 3 foi feito em 4 anos. Muito do jogo teve que ser cortado, regiões inteiras, quests e ideias incríveis tiveram que ser retiradas por falta de tempo. Eles tiveram até pouco tempo para contratar atores. Logo, você nota que algumas vozes se repetem bastante. Bastante. Felizmente, a escrita é tão boa que eles conseguem se destacar mesmo com esse problema. New Vegas foi um dos jogos mais instáveis já lançados, era praticamente injogável. Com o tempo, muito foi consertado, mas ainda é fácil encontrar crashes, quests que ficam impossíveis de serem completadas, armas que param de funcionar e algumas perks que são inúteis por erro de programação. Para esse vídeo, eu joguei o jogo 3 vezes, as 3 sem nenhum mod ou alteração, e eu posso dizer que ele é estável o suficiente para ser jogado e aproveitado, mas tem horas que ele pode ficar frustrante. Por isso, para quem vai jogar, eu recomendaria aprender como instalar mods, principalmente o Viva New Vegas, que é realmente algo necessário para a qualidade de vida do jogo como um todo. Aliás, os modders realmente deram uma segunda chance para esse jogo e é possível transformar New Vegas em um jogo completamente diferente e mais completo com a ajuda da comunidade. Mas apesar disso tudo, apesar de seus defeitos, dos gráficos já defasados, essa é uma obra tão bem escrita, tão bem pensada, tão cheia de detalhes, capaz até mesmo de ensinar o jogador que em latim C tem som de K. Tudo isso porque eles pensaram e se preocuparam em como cada facção falaria o nome de Kaiser. Ele realmente parece um mundo vivo que você está ativamente alterando e interagindo, com detalhes que, mesmo quase 15 anos depois, muitos jogadores ainda nem perceberam. Por exemplo, no Tops você recebe a missão de encontrar novos artistas para o cassino. E o mais legal é que, a cada um que você encontra e contrata, o nome deles passa a aparecer no cartaz, com um horário de apresentação e tudo. E se você for no cassino no horário que está marcado, você realmente pode ver os shows que você ajudou a contratar. O Mojave parece muito mais do que um lugar em um jogo. Parece parte de um mundo, um local onde o jogador viveu uma história inesquecível. Um lugar que estará sempre nos esperando para ainda mais aventuras. Um lugar que faz desse o melhor pós-apocalipse da ficção científica. Home, home on the wastes Where the master's great armies once played Where seldom is heard A discouraging word And my rats are not rising All day Home, home on the wastes Where the mole rats And the fire gecko play Where seldom is heard A discouraging word And my skin is not glowing All day E é isso. New Vegas, um dos jogos mais bonitos que eu já joguei. Uma das melhores experiências que eu já tive com a ficção científica. Um cenário perfeito que eu adoro visitar e revisitar. E um vídeo que eu acho que faz jus a tudo que esse jogo tem de bom. Ah, droga. Eu esqueci das DLCs. E eu queria mais uma vez agradecer a influência do H-Bomber Guy e do Ups Not Jump pra esse vídeo E principalmente você que assistiu até aqui E claro essas pessoas lindas que estão aparecendo aí na tela que ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Principalmente os nossos primeiros imediatos Joel Melo e Mestre Jota Os membros da Ponte de Comando Guilherme Ian Daniel Câmara e Mr. Vitim E os oficiais de Ciências Barucchi, Edson Haroldo Luiz Carlos Matos André Oliveira e Gustavo Algiberti Muito obrigado a todos vocês e continue acompanhando o Central Pandora pois estaremos sempre aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias.